Os Yonkou são monstros cuja lógica não se aplica às suas existências, são eles que dominam um novo mundo e pra você crescer nele tem que se submeter a eles e enfrentá-los constantemente. Mesmo sendo monstros, eles ainda assim tem fraquezas a serem exploradas, e são delas que a pior geração está se beneficiando pra desafiá-los. É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje eu trouxe as principais fraquezas e maneiras de afetar o Yonkou, além de alguns poderes de Akuma no Mi que podem ser considerados seus predadores naturais. Mas antes do vídeo começar, eu queria saber se você já assistiu o último vídeo aqui do canal. Se ainda não tiver assistido, se o YouTube não tiver te recomendado, calma, assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira fraqueza dos Yonkous é o seu fator humano. Mesmo que eles sejam monstros fora da lógica, ainda assim são seres humanos. E com seres humanos, quero dizer que são seres pensantes e com sentimentos, que têm desejos e anseios ao longo da sua vida. Que ainda são suscetíveis ao tempo, e que podem carregar traumas por já terem sofrido muito ao longo da sua vida. Esse fator humano é muitas vezes bem utilizado pelos seus inimigos, e no geral traz uma grande desvantagem aos Yonkous. Quem se lembra de toda a tristeza e remorso da Big Moon pelo fato da mãe Carmel ter supostamente abandonado ela e nunca ter voltado? E que sua única lembrança era um quadro que, quando pelo menos arranhado, era motivo de uma comoção absurda por parte da Yonkou, onde ela perdia a calma e começava a destruir tudo. Uma brecha que acabou sendo utilizada pelos seus inimigos para que a Big Moon fosse morte, caso os lançadores Kaxi estivessem tocado no seu corpo. O homem mais forte do mundo não era imune ao tempo ou a doenças. Esse fator humano fez com que, ao passar dos anos e após ter uma vida longa, seu corpo ficasse suscetível à velhice e a doenças que estavam matando ele ao passar do tempo. Ele já poderia até ter morrido se não tivesse equipamentos que mantinham sua saúde. Esse fator humano foi muito bem utilizado pelos seus inimigos quando em batalha. O Barba Branca foi dito ser um homem que nunca foi pego desprevenido, nem mesmo dormindo. E como um Yonkou, mesmo que fosse atingido, era para ter uma pele impenetrável assim como as de Kaido e Big Moon. Mas tudo isso acabou sendo inutilizado pelo fato de que ele já estava velho e sua doença não deixava mais ele lutar com todo o seu poder. Lembrem que só por estar velho não seria um grande problema, já que o Relig disse que a única coisa ruim é não ter mais a vitalidade para ter uma batalha longa. E com isso, mesmo velho, ele conseguiu lutar e depois fugir do Kizaru. Mas no caso do Barba Branca, o que pesou mais foi sua doença, que efetivamente atacou no meio da guerra e ele acabou sendo atingido fatalmente. O fator sentimento também conta tanto de maneira positiva quanto negativa. E esse é o fator humano que afeta os próximos três Yonkous. O Kaido é a criatura mais forte do mundo e capitão dos piratas das feras. Mesmo assim, seu passado pode ter sido conturbado pelo fato de que ele é de outra raça. E pode ter sofrido discriminação quando criança. E por isso ele vem querendo criar um mundo de guerras ou trazer um mundo de guerras. Mas o maior fator sentimental dele é o fato de querer morrer e não poder. Mas não é um morrer só por morrer. Coisa que ele conseguiria caso comesse uma segunda Akuma no Mi ou se ele pulasse no mar. O que ele realmente quer é uma morte épica, posterior a uma grande batalha ou um grande feito que abale o mundo de One Piece. Assim como foram as mortes de Roger, que iniciou a Era dos Piratas. Como o Oden, que morreu de forma épica em uma banheira de óleo fervente. E ainda desdenhando da força do Kaido. E o Barba Branca, que morreu em pé e criou uma nova Era, reafirmando que One Piece existe. Pode ser que até o final da batalha, esse seja um dos principais motivos que vão fazer o Kaido ser derrotado no final dessa guerra. O sentimental também afeta o Tid, só que de maneira diferente. Ele é soberbo, sempre acha que seus planos são infalíveis e que sempre está por cima controlando toda a situação. O que muitas vezes pode perturbar seu senso crítico ou de reação. Isso quando algo não vai como planejado. A gente vê isso quando o próprio Barba Branca fala para o Tid lá em Marineford. Ele pensava que pelo Newgate já estar velho, doente e quase morto por ter lutado durante toda a guerra com um locão no peito. Além de que todos os seus órgãos foram queimados, poderia vencer. Então foi para cima do velho com tudo. Mas acabou sendo derrotado e quase morto. Momento ao qual teve que entrar por sua vida. Esse é um erro que em qualquer outro momento ou em qualquer outra situação, teria custado sua vida. O Shanks, por sua vez, parece mais um chefão da máfia que ao invés de ter um bando pirata, tem uma gangue de mafiosos dos mares. O Shanks foi pouco explorado, mas o que a gente pode inferir do que já foi mostrado, é que ele não pode perder o controle da sua raiva. Em momentos assim, ele pode vacilar e deixar seus inimigos obterem vantagem sobre ele. Um exemplo disso foi em seu discurso contra o Rigoma, onde ele estava pistola por ver seu amigo sendo machucado. E com isso, ele deixou o Rigoma fugir. No que resultou na quase morte do Luffy e perca do seu braço. Mas também pode afetar o uso dos seus Hakis, que são seu carro-chefe, já que ele é o único Yonkou confirmado como não usuário de Akuma no Mi. Claro que essa raiva pode ser usada de maneira positiva, até para ele ficar mais forte, e isso se for controlada. Mas quando é descontrolada, pode até ser o motivo da sua derrota. Com isso, nós temos que o fator humano, ter sentimentos e não ser imune à passagem do tempo, são pontos importantes que podem fazer o Yonkou ser derrotado. Mas também podemos contar que esse fator afeta outro poder bem determinado do mundo de One Piece, que dá ainda mais poder ou mais força aos Yonkous. Nesse caso, os Hakis. O Hak é um tipo de poder muito influenciado pelo fator humano de diversas formas. E a gente sabe que ele é um dos principais componentes de defesa dos Yonkous, que faz deles monstros em resistência e pele impenetrável. Primeiro que perder o controle dos seus sentimentos afeta o controle do Hakki. E quando isso acontece, você perde aquele revestimento e acaba sendo atingido. A Big Mon só ralou seus joelhos por causa disso, e quase seria morta por não ter essa defesa. Não só isso, mas o esforço de manter essa barreira de Hakki por muito tempo, ao longo de uma batalha demorada, pode causar um desgaste enorme. E quanto mais uma batalha se estende, mais a barreira de Hakki diminui porque o Hakki é gasto. Então a batalha contra o Yonkou nunca vai ser resolvida em um curto período de tempo. Batalhas contra o Yonkou são coisas pra mar de dias. Isso claro se a gente estiver contando no 1 contra 1. Se forem vários contra o Yonkou, esse tempo vai ser dividido pela quantidade de dano causado por cada inimigo dele. Não só isso, mas o Hakki é um poder que pode ser usado diretamente contra o Yonkou. Podemos até dizer que a evolução do Hakki do Armamento foi criada pra esse propósito. Eu digo isso porque na primeira batalha do Luffy contra o Kaido, ele usou todo o seu poder ofensivo pra atacar. Mas o máximo que ele conseguiu foi deixar o Yonkou sóbrio. Após isso, ele dominou o Hakki do Armamento Avançado, que no país de Wano é conhecido como Hiwo, e agora ele pode fazer seu Hakki fluir a uma curta distância do seu corpo, e até fazê-lo ser emitido pra dentro do corpo do seu inimigo pra assim destruí-lo de dentro pra fora. Essa capacidade ultrapassa a barreira de Hakki natural dos Yonkous e os afeta a partir de dentro. Além disso, também existe o Hakki do Rei Avançado, ou como é conhecida, a habilidade de revertir as coisas com o Hakki do Rei, mas que ainda não foi confirmado como realmente a evolução do Hakki do Rei, e ainda pode ser apresentado uma evolução na obra. Eu fiz até um vídeo teorizando como pode ser a verdadeira evolução do Hakki do Rei, e se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Com essa habilidade, o usuário ataca não mais só com a sua força física, mas também com a sua força de vontade, com o seu espírito, que nesse caso é o Hakki do Rei. Com isso, ele pode atingir seus inimigos sem tocá-los fisicamente, mas sim meio que o espectro da aura e dá um dano absurdo no seu inimigo. Esse é o poder que o Luffy tá utilizando atualmente pra ser mais efetivo contra o Kaidu. Mas além das fraquezas humanas e de Hakki, existem as fraquezas individuais quando se trata de poderes e habilidades de Akuma no Mi. Mas um detalhe é que a Yam Yam no Mi é a predadora natural de todas as outras frutas, então eu não vou citar ela nesse vídeo. E como o Shanks não tem Akuma no Mi, sua fraqueza fica só nos elementos que eu citei anteriormente. A Big Mom, por exemplo, tem como fraqueza o predadora natural a Yomi Yomi no Mi, que afeta diretamente seus homies e pode até feri-los. Ou então o elemento oposto ao qual eles foram criados. No caso do Prometheus, a água pode feri-lo facilmente, já que ele é fogo. Com o Zeus, se ele for isolado magneticamente com os poderes do Kid, também vai perder sua eficácia. Mas também a Big Mom é muito dependente deles. Já tiveram várias situações onde ela poderia ter sido derrotada ou até morta se os homies não tivessem salvado sua vida. Ainda mais com os usos na Guerra de Wano, que nos mostram uma dependência absurda do seu poder. Caso seus homies tiverem como ser counterados, a Vé a perde. Ou então podem até ser usados contra ela, como a Nami fez usando o Zeus para atacar Big Mom com um raio gigantesco. Mas também existem poderes como o Despertar do Lau, que podem ignorar toda a defesa da Yonkou e afetá-la a partir de dentro, atacando diretamente seus órgãos internos. Um poder que não é só fraqueza da Big Mom. Como eu falei, ignora tudo em sua frente para atacar a partir de dentro. Então funciona contra qualquer outro Yonkou. Já o Barba Branca, ou agora o Barba Negra que tem a Gura Gura no Mi, nós temos que o poder ou a fraqueza dessa Akuma no Mi é a Motimoti no Mi e seu Despertar, ou a Gomu Gomu no Mi e seu Despertar. Isso, claro, se for dar propriedades elásticas ao ambiente. Como essas duas frutas são muito parecidas, anulariam completamente o maior poder da Gura Gura no Mi, que nesse caso vai fazer com que as estruturas vibrem até que elas se rompam. Se o Barba Branca quisesse criar um terremoto para destruir uma área, não conseguiria porque todo o tremor seria absorvido pelo ambiente elástico e quando a força fosse dissipada, o ambiente voltaria ao seu estado normal. Claro que a escala de poder da Gura Gura no Mi é global e como é lançado no espaço seria difícil conter o resultado do terremoto. Como a gente viu quando o Barba Branca criou indiretamente um tsunami com seus terremotos lá em Marineford. Mas o Barba Branca não correria o risco de se afundar se ele não tivesse que se sacrificar para isso. Então seus terremotos seriam mais pontuais, como foram em toda a Marineford. E aí sim poderiam ser contidos. O Tite com a Yamiyami no Mi não tem nenhuma fruta predadora aparente. A gente pode até inferir que a fruta da luz pode ser seu counter. Mas a fruta do Kizaru funciona de uma maneira diferente. Até porque sua velocidade nem é a velocidade da luz. Então seus feixes de luz poderiam ser absorvidos pela escuridão caso o Tite soubesse de onde vem. Mas ainda existe a teoria de que a luz pode realmente ser seu counter. E como durante o dia ele sempre está exposto à luz solar, pode se tornar intangível. Mas eu vejo que os maiores predadores dessa Akuma no Mi são as frutas que os usuários podem criar uma barreira protetora e impedir que o Tite toque efetivamente no seu corpo. A cera do Mr. Tree, as sucatas que o Kid junta com seu poder, o veneno do Magellan, as barreiras do Bartolomeu e por aí vai. Essas são habilidades que impedem o toque físico entre o Tite e o usuário. Se elas impedem esse toque, o seu poder não vai ser anulado. E com isso essa fruta vai ser counterada. Para fechar, nós temos o Kaido com a Uo Uo no Mi modelo Seiryu, que é uma fruta que também não tem uma predadora que anula suas habilidades principais, já que esse poder dá ao seu usuário diversos tipos de habilidades. Mas a mais formidável delas é a sua defesa aumentada pelas escamas do seu corpo, que naturalmente já tem uma pele impenetrável revestida pelo seu haki natural. Então é quase impossível dar dano nessa criatura. Mas tratando de poderes de Akuma no Mi que burlam isso, nós temos a Uo Uo Pen O Mi mais uma vez. Mesmo antes do seu despertar, o LoL conseguiu ser efetivo contra o Kaido com ataques ou golpes de energia que afetavam ele internamente. Mas agora com o seu Q-Run, ele pode simplesmente ignorar qualquer defesa que o Kaido tenha para atacá-lo a partir de dentro, e assim afetar diretamente seus órgãos internos. Agora nós chegamos nos novos Yonkou's, e se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Continuando, nós temos o Bug. O Bug se tornou Yonkou no lugar de um dos outros dois que saíram, e ele tem sua Akuma no Mi sendo a Barabara no Mi, que permite que ele se torne um Homem Picadinho e possa se dividir e flutuar em uma determinada área, desde que seus pés fiquem no chão, ou os seus pés têm que ficar no chão. Uma fraqueza que a gente pode contar para o Bug é que, por ele ser um Homem Picadinho, ele é imune a todo tipo de corte, e ele é o predador dos espadachins. Mas contra ataques físicos, ele acaba tomando todo o dano, e foi com isso que o Luffy conseguiu vencê-lo lá no começo do anime. Então essa aqui pode ser considerada uma fraqueza física do próprio Bug como o Yonkou. Agora uma fraqueza da sua Akuma no Mi, eu poderia contar que é a fruta do Fugitora, é a fruta da gravidade. O Bug tem como poder se dividir e flutuar ou controlar suas partes em uma determinada área, um raio ali do seu pé. Só que o Fugitora, ele consegue controlar a gravidade e fazer com que o Bug não consiga utilizar essa capacidade da sua Akuma no Mi. Então a gente pode contar que essa aqui é uma fraqueza da Akuma no Mi do Bug, ou uma predadora da Akuma no Mi do Bug, porque não deixa ele utilizar todas as habilidades da sua fruta, que é o quê? É se dividir e controlar suas partes no ar, ou em uma determinada área. Então essa aqui é a fraqueza ou a predadora natural do Bug. Para fechar essa lista, nós temos o Luffy, que mesmo que a sua Akuma no Mi tenha mudado de uma Paramécia para uma Zuan, continua com as mesmas características, a não ser por pelo seu despertar. Então a gente pode contar que o Luffy continua sendo um Homem de Borracha, e as suas fraquezas são inerentes a essa capacidade. O Luffy é um Homem de Borracha que é imune a qualquer tipo de ataque físico, desde que ele não seja com Haki, ou não seja um Haki cortante, ou perfurante. E essa aqui pode ser considerada a fraqueza do Luffy. Ataques que são cortantes e perfurantes vão atingi-lo. E aí a gente pode citar a Super Super Nomi do Mister One. Ele é feito ou ele se torna um Homem Laminas, e ele consegue atacar o Luffy e consegue feri-lo. Então ele é o predador natural do Luffy, a gente poderia considerar na parte física. Agora se for para contar um poder que impede o Luffy de utilizar a principal característica da sua fruta, que é se tornar elástico, nós temos ou nós podemos contar com a fruta do Fox. Na batalha entre Luffy e Fox, o Luffy se tornou ou ficou lento na maioria das vezes que utilizou o seu ataque, e com isso ele não conseguiu utilizar a capacidade da sua Akumanomi, que é se esticar. Além dessa fruta, deve ter outras Akumanomi que impedem o Luffy de se esticar, mas essa aqui foi utilizada efetivamente no mangá. Então a gente pode considerar que a Noronoronomik, a fruta do Fox, é a predadora natural da elasticidade do Luffy, o que impede que ele possa se esticar e utilizar suas habilidades. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essas aqui foram as principais fraquezas do Zionkou. Mas agora eu quero saber de vocês, quais outras fraquezas eu não citei nesse vídeo? E quais outros poderes podem ser predadores do Zionkou também? Já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!